As preocupações que precisamos ter com concorrências muito relevantes para o Estado brasileiro, como, por exemplo, o campo de Franca, agora em outubro, que será licitado e que é fonte de muita disputa de empresas, como, por exemplo, o fato dos jatos supersônicos que o governo brasileiro está adquirindo e que empresas norte-americanas, francesas e suecas estão participando. Enfim, tudo isso será alvo de uma profunda investigação que nós faremos aqui na comissão. Vamos ouvir, evidentemente, autoridades do governo brasileiro, vamos ouvir o Ministério da Justiça, da Defesa, das Comunicações e vamos também atuar em rede com alguns parlamentos mundo afora, como o caso do Parlamento Europeu, que também constituiu uma comissão para investigar essas gravíssimas denúncias do Snowden.